bora lá pessoal para mais um vídeo essa daqui é tirando uma dúvida do inscrito e também tentando até tirar minhas dúvidas também no meio do caminho ele até perguntou se tinha como fazer uma guia aqui para tico-tico para cortar os filetes, tirar os filetes, tirar madeirazinha fina, larga, seja o que for porque aqui nós temos um cortezinho mais ou menos de uns quatro centímetros de aproveitamento e tem a questão da serra também descer e subir também né então já certo eu fiz uns testes aqui dá certo porém é dá um milímetro de diferença sempre no final mas bora lá para a prática para mostrar você que pode sair tanto nesta serrinha quanto nesta serrinha a original da tico-tico uma gambiarra vamos ver qual a diferença e olha também os cortes também essa daqui é para madeira beleza tem vários outros tipos para ferro para alumínio vou testar primeiramente com essa e seguido com essa eu vou testar aqui ó Olha só, você pode até ver aqui, mas ele não cortou reto. Deu para sarrafiar normalmente parecido, o restante você teria de tirar na lixa, mas ele dá para fazer o corte bom, porém nesta serra não deu certo, porque ela engordou um pouquinho, aqui está entrando justinho e saindo justinho do outro lado, se eu pegar e afrouxar ele aqui, uma coisinha, eu afastei só no fundo, se eu for fazer o corte novamente, gente. Vou pegar a régua, ficou mais fácil de mostrar, esse foi o que nós cortamos. Ó, saiu perfeitinho, beleza? Só que sempre vai ter um desnível, se eu fechar ele aqui assim, ó, ele sempre vai ter um desnível pouco, mas vai ter. Ó, fechando aqui, ele sempre abre uma coisinha ali no meio, sempre vai ter um desnível. Dá para cortar? Dá, com esta lâmina. Agora vamos fazer este teste com a outra, qual a diferençazinha da outra. Vamos nem tirar a guia daqui, porque já vai ajudar bastante também. Então, vou trocar ela aqui e volto já. Pronto pessoal, bora para o teste. Da, dessa outra lâmina, né? É uma lâmina já, própria para madeira. Pronto pessoal, bora para o teste. Pronto pessoal, bora para o teste. Ó, o que é que eu posso dizer? Para esta lâmina aqui, que eu utilizo, para fazer cortes, fazer algum detalhe a mais, é melhor. Porque ela não faz tanto jogo, e não força tanta tico-tico. Ela é mais, assim, mais suave para fazer cortes. Até porque Ela é mais fina Essa não, aqui tem 2 milímetros de espessura Para 1 milímetro de espessura Acho que não chega nem 1 milímetro Acho que menos que esse um pouquinho E simplesmente Essa daqui corta bem Deu uma diferençazinha Essa daqui, como estava mais grossa É claro que ela cortou isso aqui mais fino Dá para você cortar de boa Fica certo Porém, sempre tem algumas imperfeições no meio Se você for querer fazer gaiola Sempre para a facinha mais fina Trifilada, de boa Agora para as outras peças que não são É ter lixo um pouquinho Ela corta bem Mas ela Acaba cedendo no meio sempre Tanto Do jeito que aconteceu daqui Que largou um pouquinho Ou fechou em alguns pontos Quanto nessa daqui, que ela começou reta Mas foi afinando no meio um pouquinho Assim, ó Mas funciona Aqui eu gosto de fazer Antes o O inscrito O amigo, né Tentar fazer Para vocês verem E qual a diferençazinha De você estar utilizando as lamas, né Uma gambiarra Como a maioria dos pessoal fala, né Mas era assim Era para existir Ela fininha assim Para vender Também Porque tem várias formas De você trabalhar com ela, né E Com essa outra forma aqui Com a pamadeira Vocês viram que ela estava um pouquinho bruta, né Um pouquinho forte Travada Por quê? Porque esses rolamentos aqui Eu já fiz eles Para essas lâminas aqui Vou trabalhar com ela Tanto faz Ela se engrossa Quanto Ela se enfina Ó Vou trabalhar com dois tipos Aqui Quem trabalha com gaiola Para fazer um detalhe Um risco Uma coisinha mais fechada É Se você for comprar A serrinha da própria Tico Tico Ela quebra com facilidade E essa daqui não Ela é flexível E consegue contornar Todas as coisas E você pode até forçar Um pouquinho a mais Que não Ela não vai chegar A estourar com facilidade Mas quando eu preciso De fazer alguma outra coisa Mais Com a própria serrinha Tem que ter sempre uma disponível Para vocês verem aí Como é que está o trabalho E em questão aqui Respondendo até aqui Uma pergunta de uma amiga Que tinha perguntado Que ela está no privado Qual a estabilidade dela Nesta serrinha aqui Isso vai pelo isolamento Que você está colocando aqui Se você está deixando muito apertado Se você está deixando muito frouxo E assim por diante Aqui Vocês podem ver Que ele está Um pouquinho apertado Está fazendo muito jogo Muito forte demais Vou trocar a lama Para vocês verem a diferença Está vendo aí? Bom, Manuel Respondendo a sua pergunta também Engraçado O sobrenome é o mesmo Parece que você está sem irmão Um é Jesse Barbosa Outro é Manuel Barbosa Olha, Manuel Aqui É simples, cara Você até me perguntou No privado Se tinha Se tinha muito jogo Se tremia muito o braço Presta atenção Tirar o zoom Eu sei tirar Suas conclusões Ele não tem trancão Nem no começo Nem no final No começo Está vendo? Nem no final O que foi de frente Deste aqui Dessa serrinha Para essa Isso vai para a serrinha Aqui Está regulado Para essa finalzinha aqui De um milímetro Mas Aqui eu tenho Uma leve Desnivelada ali Consegui deixar Para essa daqui ainda Mas ela está Muito arrochada Muito forçada Ela deu Ela ficou precisa O corte Ó Ficou bem preciso o corte Porém Ela sempre fechou Um pouquinho no final Ó Sempre para fechar A emenda Se eu fosse tirar Aqui de fora A fora Dava certo Porque eu só pegava A guia aqui E puxava Empurra ela normalmente Só que não aconselho Muito Por que? É tico-tico Essa é a fita diferenciada Você pode fazer Aqui normalmente E jogar a guia Normalmente Bem devagarzinho Que dá certo A diferença Das duas Lâmina É porque Se eu for fazer Isso aqui assim Aqui Tanto nessa daqui Quanto nessa daqui Tem que ir devagar Se você for Com muita rapidez Ela embucha Ela trava Ela dá alguma coisa errada No caso dessa daqui Que eu fosse um pouquinho mais Ó Ele comeu para dentro E esse outro? Se você está olhando aqui Não vê nada, né? Porque Está aqui ó Onde ele comeu para dentro Ó Mesmo aqui Mesmo aqui Sempre vai ter Algum desnívelzinho Tanto nessa daqui Na tico-tico Quanto na serra de bancada Na serra de bancada Muitas vezes É na hora da entrada Você começa a fazer A entrada aqui Ela come de amarrar a ponta Ou então no final Ou no meio Que a madeira está muito Desnivelada Mas funciona do mesmo jeito E concluindo aí Para O O O Manuel Barbosa O Manuel Amiga de longa data Conhecido o canal Basicamente Vai pelo nome de serra Se esse aqui tiver Muita rocha de mar Ele vai fazer muito jogo Se ele tiver um pouquinho Vamos dizer assim Só para manter ela Ali no lugar Com um leve Fogazinha Só para dizer que Para ter um Livre Um livro de De rolamento Né? O rolamento correr Ele vai Trabalhar de boa Quando você estiver muito apertado Acontecer o que aconteceu Com essa daqui Beleza? Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Curta e compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito E ativa o sininho Para estar recebendo Novas notificações Beleza? E qualquer coisa aí Pessoal Se eu não puxei dica Para vocês Se eu não Indiquei Algum outro canal Beleza? É por falta de tempo Por falta de espaço também Tem que tentar fazer as coisas Até por isso Decidi fazer logo Esse vídeo de manhã Mas estou aqui Estou começando Outro projetozinho aqui Para as irmãs aqui Pediram uns quadros Para fazer aí E vamos lá Brincar com isso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E falou